E o Ibama apreendeu madeira clandestina que foi extraída de uma mata nativa do cerrado. O material foi encontrado na região do Parque do Pau Furado, em Araguari. Meu amigo Júnior Oliveira volta à tela do balanço agora com todos os detalhes. Júnior. Uma operação do Ibama, Rafael, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, um setor de fiscalização federal que fez esse importante trabalho aqui na região, identificado aí por uma denúncia que passou essa informação para os fiscais que foram até o local, o alvo da operação, uma fazenda em Araguari. Chegando lá, Rafa, o cenário é esse que a gente está mostrando aí, um cenário realmente de devastação natural da mata nativa aqui da região, extração de madeira ilegal, segundo o Ibama, segundo o Instituto, havia ali nesse ambiente uma madeireira clandestina, na verdade. Todo esse processamento de retirada, queda dessas árvores, descascamento, preparação, até mesmo as tábuas já eram feitas ali mesmo, no meio da mata, Rafa. Uma verdadeira operação clandestina para extração de madeira ilegal aqui na região. Os fiscais estiveram por lá, mas o dono da propriedade fugiu quando percebeu a chegada da fiscalização. Agora de manhã, nós conversamos com o chefe de fiscalização do Instituto, que vai trazer detalhes agora sobre essa abordagem, sobre esse trabalho, o que realmente eles encontraram por lá. Cerca de 88 metros cúbicos de madeira foram apreendidos ali nessa fiscalização, na região do Pau Furado aqui em Uberlândia, o Parque do Pau Furado, uma região de mata nativa. A gente vai ter detalhes agora dessa fiscalização com o chefe e ele vai trazer informações aí de como foi essa abordagem por lá. A nossa equipe chegou no local e constatou exatamente um quadro de desmatamento, né? Não é esse desmatamento que a gente retira, retirada completa da floresta, mas a gente chama de extração seletiva. Então vai lá e busca exatamente aquela árvore que tem mais valor comercial para fazer a extração. Um desmatamento que atingiu cerca de 25 hectares em mata atlântica, principalmente angíaco, né? A gente já encontrou madeira beneficiada em tábuas, vigas e muitas toras de madeira. Aproximadamente 85 metros, 88 metros cúbicos de madeira na região, na área. Ele montou uma verdadeira serraria na floresta, já para processar esse material, o que não é muito comum nessa nossa região, né? Aqui a gente tem muito desmatamento, mas desmatamento mais simplificado. Aqui é um negócio que a gente encontrou mais profissional. Então ele já estava ali operando, provavelmente há alguns dias, fazendo essa extração, e infelizmente ele conseguiu evadir do local. Nós estamos estimando que essa autuação vai sair por volta de 300 mil reais. Além de autuação administrativa, que essa é por parte do IBAMA, uma vez identificado o autor, ele vai ser denunciado por quimio ambiental e terá que proceder à reparação da área, ou seja, à recuperação dessa área que ele veio a degradar. Exatamente, Rafa. Nós estamos falando aí de uma área de preservação ambiental, de uma área de mata nativa, né? A lei brasileira não permite, em hipótese alguma, é bom que a gente destaque muito bem isso, a extração, corte, limpeza, acero, nada, exatamente nada do gênero, ou a legislação brasileira permite que seja feita em qualquer propriedade do território nacional. É bem diferente daquelas autorizações que são dadas, que são feitas pelo IBAMA, pelo Instituto. Nesse caso aí, em específico, a gente está falando aí de extração ilegal de madeira nativa, principalmente o angico, né? Que é uma madeira muito conhecida, uma árvore muito conhecida no cerrado brasileiro. E como o fiscal acabou de dizer, eram regiões setoriais da propriedade, ou seja, árvores de mais de 10, 15, 20 anos que estavam sendo devastadas, né? Derrubadas e esse processamento de toda essa madeira nessa região. Uma verdadeira madeireira clandestina. Outro detalhe importante, o IBAMA está compartilhando essas informações com a Polícia Federal, porque o próximo passo agora, Rafa, já entra aí nesse caso uma investigação, essa questão da fiscalização, da multa, do indiciamento que agora está na mão da Polícia Federal. O ponto importante agora é identificar quem é que estava recebendo esse madeiramento ilegal, porque estima que o local ali estava funcionando há mais ou menos uns dois meses, e isso, segundo a denúncia, mas a devastação já estava passando nos 25 hectares, uma preocupação aí do órgão de fiscalização, e segundo esse gerente de fiscalização, esse trabalho continua, porque eles estão usando agora, Rafa, um sistema de tecnologia de monitoramento através de satélites para pontuar regiões devastadas aqui no Triângulo Mineiro, o que não era muito comum, mas já está preocupando, porque essa madeireira foi encontrada, e há preocupação da ligação do dono da propriedade com outras regiões, com outras madeireiras ilegais, ou seja, ainda haverá outros desdobramentos dessa investigação que está envolvendo agora até a Polícia Federal, que já abriu uma investigação sobre o caso, e o dono da propriedade já foi identificado. Rafa. Lembrando, fiscalização agora via satélite, via satélite dessas áreas de preservação. Qualquer alteração, evidentemente, eles percebem e vão chamar a equipe para uma operação terrestre. E foi isso que aconteceu em relação a este local.